O fato que aconteceu em Chernobyl é lembrado em todo o mundo até os dias de hoje. O que aconteceu lá deixou a cidade totalmente abandonada, pelo menos pelos seres humanos. Os animais que continuaram vivendo lá sofreram diversas mutações e outros animais um pouco bizarros começaram a aparecer. Pois é, rapaziada, vamos começar aqui a ver os animais bizarros que foram encontrados em Chernobyl. Lembrando que a produção que preparou esse vídeo aqui pra mim, então eu não assisti ainda e vou assistir pela primeira vez com vocês. E o primeiro animal é o sapo bizarro mutante. Vamos ver esse sapo, então. Tem até um sapinho aí atrás, ó. Ó, vamos ver. É um sapo normal. Eita, olha a boca dele, mano. Olha a boca do sapo, mano. Que isso, tem duas mãos, tá ligado? Tem tipo umas patinhas na frente. Que isso, mano, que bizarro, véi. Olha isso, rapaziada. Não parece que ele tem, tipo, uma língua e, tipo, duas patinhas na frente, assim, meio que pra pegar o alimento e levar até a boca, mano? Olha que bizarro, véi. Eu nunca vi um animal assim, não, mano. Caramba, será que esse animal é meio mutante, tá ligado? Que bizarro, mano, que bizarro. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Alce mutante. Tá, tem um alce aí atrás, inclusive, que é o alce normal. Que isso? Olha isso, mano. Ele parece que não tem pescoço, tá ligado? Tipo, ele meio que ficou menorzinho. Olha isso, rapaziada. Como é que ele consegue, tipo, tá ligado? Correr direitinho, fazer as paradas direitinho, mano. Será que ele tava com a cabeça meio de lado, assim, e aí deu essa impressão? Não, não tava não, mano. É bem bizarro. É bem bizarro mesmo, mano. E a produção disse que essa imagem aí que vocês viram do alce, mano, é uma das que mais ficaram famosas aí na internet em relação ao Chernobyl, tá? Mas, enfim, bora continuar aqui. Isso é um jacaré? Esse é o próximo. Vamos ver aqui do que que se trata. Tá, a filmagem tá horrível, né? Mas tudo bem, vamos ter que aceitar. O cara tá na beira de um rio. Que isso, mano? É um jacaré, né? Obviamente um jacaré, tá ligado? E parece bem um jacaré. Ah, mas olha, mano, o corpo é bem menor, tá ligado? Parece que, tipo... Olha isso, parece um peixe junto com um jacaré. Tipo, cabeça de jacaré e corpo de peixe, tá ligado? Que isso, mano? Que biz... Não, sério. Isso foi bizarro. Isso é... Olha isso, mano. Olha que imagem bizarra. Tipo assim... Vocês tão conseguindo perceber que meio que aqui é a cabeça do jacaré com os dentes e aqui parece um corpo de peixe. Olha só. As partes de cima do peixe. Aqui meio que uma cauda de peixe. Olha isso, mano. Que bizarro. E ele nadando também de volta, ó. Virando, tá vendo? Tá ligado? Não é um jacaré, mano. Isso com certeza não é um jacaré normal, tá ligado? Vamos para o próximo. Que bicho é esse? Essa é a pergunta. Inclusive essa imagem de trás era em Chernobyl também. Mas vamos lá. Os caras estavam andando de carro. Eu não sabia que dava para entrar de carro de boa se enxerando. Que isso, mano? Que bicho é? Parece um porco, tá ligado? Ou um filhote de dinossauro. Sei lá, tá ligado? Tipo, olha isso, mano. Mano, eu acho que esse animal não existe. Eu acho que esse animal não... Olha isso. Que isso, mano? Tem boca e dente tudo, mano. Olha lá. Meio peixe também, tá ligado? Mano, que bicho bizarro, véi. E aí, parece que foi feito de algum teste, tá vendo? Uma marcação nele. Mas, tipo assim, o mais bizarro é isso, mano. O bicho tem uma boca com dente, com tudo. Claro, né? Animal também tem boca e tudo mais. Só que... Olha até esse bicho, mano. Tipo, tá ligado? Tem uma língua normal. Olha, rapaziada. A produção falou que esse vídeo... Tem gente falando que, tipo, meio que... Não é de verdade, tá ligado? Meio que esses meninos fizeram, tipo, uma... Um videozinho, sei lá, pra fingir que tinha esse bicho. Não sei se era algum trabalho, alguma coisa que eles fizeram séria. Mas, enfim, eu... Pelo que eu entendi, esse bicho não é real. Mas parece, tá ligado? E parece muito um bicho real. Mas, enfim, bora pro próximo aqui logo. O próximo é cobra com pernas. Ah, não. Aí é mentira. Aí não deve existir. Ah, mano, mentira, véi. Mentira que tem cobra com perna, mano. Olha isso, as patinhas... Olha isso, mano. Tem perna mesmo. Mano, e tem várias. Cobras com perna. Ah, não, mano. Se cobra já é ruim. Imagina cobra com perna, mano. Ô, mas... Na real, parece um animal que já existe. Tipo, um lagarto, tá ligado? Não parece, rapaziada? Um lagarto. Sei lá, mano. Não tô achando tão parecido com cobra assim, não. Tá ligado? Mas, sei lá, né. Vai que, realmente, as cobras lá... Começaram a nascer perna nelas. Que bizarro, mano. Que bizarro. Vamos pra próxima. Pelo amor de Deus. O próximo aqui, pelo visto, se chama peixe mutante. Vamos ver por quê, né? Deve ser o quê, será? Peixe mutante, né? Obviamente. Vamos ver. Ah lá. Oxi. O peixe... O peixe... O que é isso, mano? Ele não tem boca e não tem olho. Ele, tipo, é um peixe... E, olha, ele tá vivo normal, tá ligado? Tá mexendo. Tá de boa. Que bizarro, mano. Olha lá, ele embaixo. O nariz dele é meio que embaixo, tá ligado? Olha isso. Caramba, mano. Olha isso, velho. Olha que bizarro. Que... Mano, peixe de Chernobyl, velho. Olha isso, mano. Que animal bizarro. Sério. Bizarro. Não tenho nem o que dizer. Rapaziada. Sério. A produção preparou esses animais bizarros aqui que foram encontrados em Chernobyl? Mas, mano, se vocês quiserem, eu posso trazer até uma história mais aprofundada sobre Chernobyl, mostrar algumas outras coisas, tipo, áreas lá que estão abandonadas e que provavelmente vão permanecer abandonadas pra sempre, tá ligado? Porque, se eu não me engano, tem coisa lá que demora, tipo, não sei quantos mil anos pra diminuir, tá ligado? Então, enquanto não diminuir, o ser humano não pode voltar a ir lá. Então, tipo, realmente Chernobyl vai ficar abandonado. Pelo menos, boa parte deles, né? Não vai dar pra morar lá de volta, assim, tão cedo. Então, mano, posso trazer porque tem muita curiosidade interessante sobre Chernobyl e educativa, né? Dá pra aprender bastante. Mas, hein, é isso, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi bem bizarra as coisas que eu vi aqui agora. Mas, se você quiser mais, deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí o que quer uma parte 2 desse vídeo que eu posso trazer outros animais meio bizarros encontrados por lá, fechou? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.